Glória a Deus, quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, não dá vontade de voltar para São Carlos, dá vontade de continuar nesta festa. Eu quero louvar a Deus por esta grande oportunidade do Senhor de estar aqui, porque esta oportunidade é de uma preciosidade muito grande. E eu louvo a Deus e eu não gosto de perder nenhum minuto de prestar o culto ao Senhor. Porque eu sou grato ao Senhor, por tudo que eu creço. Ao pastor desta igreja, o pastor Olival, e a digníssima pastora Infonete, a nossa querida irmã dirigente do Silvio de Oração, a irmã Cacilda e a irmã Maria da Luz. E todas essas irmãs eu quero parabenizar. Vocês estão lindas, lindas, lindas. Parabéns pelo uniforme, pelo ornamento aqui da igreja, pelos hinos muito espiritual. Quero louvar a Deus porque Deus ainda faz no nosso mundo. Pela vida aqui dos obreiros que estão na minha rata guarda. E é com muita responsabilidade. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso querido presbítero, irmão Cleito, e a nossa irmã Isabel Cristina, que foi essa ponte, esse canal, aproximadamente, acho que uns 10 anos, né? A gente passa pela terra no meio, dando gritinho, falando que Jesus é bom. E trago também aqui a salvação do meu pastor Eli, Martins e esposa. O senhor passou por lá. Eu estava no dia do senhor pastor. Uma benção. E a gente, irmãos, aqui, dando glória aos nossos irmãos, a cantora, seu esposo, a irmã Fabiana, o irmão Zé, são meus visitos. E como a gente está no bate e volta, eu dirijo muito bem durante o dia até 11 horas da noite. Passou dali o cochilo, ali no carro, e não tem como mais dirigir. Louva a Deus por tudo isso. Mas como nós estamos aqui, encerramento de festa, eu acredito que todos que passaram por aqui, trouxeram uma palavra do céu, para o coração desta igreja. E nós iremos encerrar aqui com uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31. Muitíssimo conhecido. Mas nós vamos aqui, estar na dispensação do Espírito Santo. E vamos ver aonde o Senhor vai nos levar nessa noite. No livro de Provérbios, 31, verso 10, no 14, que diz assim, Mulher virtuosa, quem acha? O seu valor não tecede, ao dia que vem na chama. Aí nós descemos lá, para o 14, que diz assim, É como o navio mercante, que ele traz de longe, ela traz de longe, o seu valor. Glória a Deus. Nós estamos ali no campo de São Carlos, ao lado do pastor, presidente, há 21 anos. E há 17 anos, nós estamos ali no trabalho, no bem, na universação, e atendemos aí, conforme o Senhor nos assolta, a gente sempre na dispensação de Deus. E quando o Senhor nos levanta, como líder, a gente aprende com os liderados também. Cada tempo a gente vai aprendendo. E a gente que é líder, tem que gerar líder, porque a gente só tem um tempo. E uma hora o tempo acaba, e a gente tem que levantar, sair, e passar a oportunidade para a outra. É assim que funciona a obra de Deus. Mas eu louvo a Deus, por tudo que o Senhor tem feito, comigo, ali naquela sede em campo, por tudo que o Senhor tem nos preparado, nos proporcionado, oportunidades que nós temos abraçado, e a gente é feliz por isso. Eu louvo a Deus. Mas nada nos sobrevém, a Bíblia diz que antes que o Senhor nos revele, Deus fala. E Deus, quando Ele quer nos passar pelo fogo, e quando Deus quer nos provar, como prova o ouro do fogo, Deus, Ele vai, primeiramente, eu acho lindo isso, Deus nos prepara. Deus, Ele vai levantando alguém ali, vai nos dando uma visão aqui, e aí, quando chega o período que Deus quer trabalhar conosco, é coisa linda. Eu quero encaixar isso aqui, para encaixar no tema que as irmãs escolheram, que é um tema muito sugestivo. Esse tema que vocês escolheram aqui, porque para Deus, nada é impossível. E quando Deus, Ele começou a falar comigo, que o Senhor iria me passar por um vale da sombra da morte, a gente não sabe da onde vem, nem como chega. Mas um dia, quando tudo estava tão bem na minha vida, porque os meus filhos, que tudo, tinha tudo para dar errado, deu tudo certo, é uma bênção, os meus netos, é uma bênção, meu esposo, é uma bênção, não tenho ministério rico, mas eu tenho um ministério abençoado, que o Senhor me deu, me confiou, e eu louco a Deus por isso. Mas, quando chegou o tempo, daquilo que Deus havia me preparado, durante um ano, e por mais que a gente saiba que alguma situação vai sobre mim, a gente nunca imagina que vem. E no dia normal, no mês de janeiro, fui diagnosticada com câncer, ele já estava, já indo para metastas, e começamos ali uma guerra, começamos ali uma batalha, mas eu louvo a Deus, irmãos, porque a mulher de Deus, essa mulher virtuosa, que o livro de provérbios, que fala ou não, fala dessa mulher, ela tem um equilíbrio, ela é firmada, na rocha e na palavra, ela sabe superar, qualquer tipo de Cristo, que venha contra ela, porque ela crê, que o amanhã será melhor, ela sabe que a vida dela, é conduzida pelo Senhor, porque quando ela, ela vive, teve um encontro com Jesus, aí não é mais ela, quem vive, mas é Cristo, que habita em mim, e a minha vida, já não pertence, mais a ninguém, a não ser do Senhor, e quando Deus, me tirou do alcoolismo, e me firmou, numa rocha e na palavra, colocou, nos meus lábios, um novo cântico, Deus fez uma promessa, e o Senhor fez uma promessa, na minha vida, os púlpitos do Brasil, as nações, que aguardam, então, esta igreja, estava na gentilidade, e é por isso, que Deus me trouxe aqui, para te dizer, levanta, tua mão para o céu, levanta, começa a adorar o Senhor, começa a adorar, a partir do minuto, de adoração, abacaia, subterração, abacaia, 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 há uma presença, neste lugar, há uma presença, imensamente, dá um abraço, na tua irmã, chacada a ela, e diga para ela, tu é vitoriosa, eu quero que você, dá lugar para a Espírito Santo de Deus, porque quando nós olhamos para a Bíblia, e nós descobrimos aqui, irmã, nós não somos feitadinhos, como a cantora disse, a Bíblia nos intitula, que nós somos rainha, da nossa casa, a Bíblia diz, que nós somos, a menina, dos olhos de Deus, então, o inimigo da tua alma, tem que te respeitar, você não sabe, não tem noção, é muito mais além, daquilo que você pensa, a autoridade, de Deus, sobre a sua vida, você tem poder, na sua vida, minha irmã, você precisa, saber usar, o que Deus lhe confiou, quando vem o diagnóstico, quem já passou por isso, sabe, quando a gente recebe, aquela notícia, há um frio, que vem lá da terra, e entra na escola, do pé, vem até a gente, aquele frio, o frio da morte, como se diz, eu vou morrer, não vou ver meus filhos, não vou acompanhar os meus membros, meu esposo, vai ficar viúvo, acabou, mas, de repente, eu me peguei, com um versículo, que diz assim, olha, Senhor, traga a minha memória, aquilo que me traz, é esperança, e eu abracei, com essa palavra, e essa palavra, ficou viva, dentro de mim, e eu comecei, respirar essa palavra, e começou o processo, passei um ano, dentro daquele hospital, de Barreiros, ali, pessoas que iam me visitar, diziam assim, ela vai morrer, depois do tratamento, eu cheguei, estava em crise, ainda na minha casa, o pastor Edirinho, me ligou, e disse, olha, vem aqui, passe aqui, na vigília, 24 horas, porque nós temos lá, uma vigília, 24 horas, o pastor Edirinho, dirige, e essa vigília, ali, Deus tem feito, grandes milagres, e de repente, o pastor, vem aqui, vem aqui, o pregador da noite, ele tem dor de cura, Jesus pode usar ele, para se curar, e arrumaram o colchão, para mim, e levaram, para dentro daquela igreja, eu sentei, naquele, numa cadeira, que tinha preparado, não aguentei, tentei o colchão, do lado do sofreu, quando o pregador, chegou, sentou na cadeira, olhou do lado, viu uma mulher, deitada, ali, no estado, irmã, terrível, com falta de ar, sem condição, de respirar, muito bem, Deus, todo aquele homem, diz, olha assim, Jesus, Senhor, não é para nós, mas é para a glória de Deus, eu estou sentindo, que a chanquina de Deus está, e quando eu recebi, aquela palavra, já fazia 40 minutos, que eu estava dentro, daquela festa, eu já não aguentei, mas ficar, porque eu estava, passando mal, me levaram, para o socorro, eu me internei, comecei a entrar no sono, mas, eu estava, creio naquela palavra, que aquele homem, de Deus, tinha falado para mim, que Deus tinha usado, a verdade, dizendo, isso não é para a morte, mas é para a glória de Deus, e quando eu saí, daquele hospital, voltei para a barra, eu fiquei mais mais medo, quando eu saí, daquele leito, ali, daquele hospital, de repente, eu voltei novamente, fui para o isolamento, quando eu estava, no isolamento, sentindo frio, que não tinha, que me aquecesse, mas, eu lhe dizia, Senhor, traga a minha memória, eu preciso lembrar, porque se eu sou mulher virtuosa, eu estou firmada na tua palavra, eu fico a tua palavra, eu respiro a tua palavra, eu ando na tua palavra, eu prego a tua palavra, não há nada imposto, possível para Deus, já ouviu que o negócio, que crente fala assim, olha, a luta, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada, não é assim? mas eu sempre dizia, eu preguei tanta cura, eu preguei tanta fé, eu preciso viver isso, eu preciso viver isso, porque a Bíblia me ensina, que o meu valor, ultrapassa, porque quando a gente, está doente, a tendência do inimigo, é provar para a gente, mostrar para a gente, que a gente, não é nada, que tudo acabou, que nada mais existe, e ao fim, mas diz aqui, que a mulher virtuosa, eu poderia estar pregando em outra, é, é, mas a mulher virtuosa, ela não conchiu o seu pensamento, em dois lugares, ela tinha certeza, que o amanhã, será melhor, e as irmãs, que me acompanham, sabem disso, porque elas trabalham comigo lá, e eu sempre digo, irmão, ora na pia, porque a pia da minha casa, é o altar de Deus, e eu sempre orei, na minha pia, e é na pia, que Deus desce o rolo, é na pia, que Deus me dá mensagem, é na pia, que Deus revela, a vontade de Deus, e dentro do tempo, é nas festas, é na pia, que eu dou glória, é na pia, que eu falo em mistério, é dentro do homem, é na pia, agora vai cair assim, quando se fala, de virtude, dessa mulher virtuosa, ela é de oração, ela é constante na obra, ela é firme na obra, ela levanta em prol da obra, ela vem preocupada com a obra, ela respira a obra, a vida dela é incendiada pela obra, ela se arrasta, mas ela chega na obra, ela se arrasta, ela chega na obra, ela se arrasta, ela chega na obra, lá, você tem a empresa, a obra, o que eu falo, a ultrapassa, é muito mais além, daquilo que muitos, olham para você, daquilo que você, olha no espelho e vê, você é muito mais além, do que Deus diz, essa mulher virtuosa, ela tem tantas parodades, ela carrega, com cinco e um quinto, nada vale a fé, dessa mulher, no tempo de crise, ela está firme, dando glória, ela dando aquela rajada, de línguas estranhas, eu muito amorturei, porque eu estava passando, pelaquela situação, e o médico olhar para mim, olhar para minha filha, olhar para minha esposa, e todo o sentimento, quem sabe, é agressivo, eu não tinha sintomas, é uma doença silenciosa, eu não sentia nada, eu estava com a agenda cheia, e de repente, fui parada, aí, ai, da raça, e quando eu dizia, Senhor, me traga a glória, o Espírito Santo dizia, eu te prometi, que vai isso, vai lá, vem cá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vou fazer, porque eu sou Deus, quando eu estava, na noite mais escura, e tenebrosa, daquela enfermidade, eu já precisava, que alguém me levasse, ao banheiro, para tomar pão, e outras coisas, eu já não tinha, condição, de andar, com as minhas próprias pernas, e quando nós chegamos, numa situação, tão terrível, tão difícil, Deus tira esposo, Deus tira filhos, Deus te afasta, de amigos, Deus te afasta, de todo mundo, te coloca no isolamento, aleluia, e eu estava lá, e o único, recurso, que eu podia, era o celular, que naquela época, sete anos atrás, ainda não tinha, um WhatsApp, exalto, então, o único, recurso, que eu tinha, no celular, debaixo do meu, travesseiro, escondido, por que escondido, porque, além daquela situação, que eu estava vivendo, eu estava passando, por uma outra situação, que para mim, era mais difícil, eu trancava, dentro daquele hospital, dentro daquele, quarto de isolamento, quando a minha nora, me liga e diz, olha, o Igor disse, não quer viver, entrou numa depressão, profunda, por causa da situação, financeira, e ele disse, que vai tirar, sua própria vida, agora, para uma mãe, que está passando, por uma situação, que eu estava passando, dentro do isolamento, não podia contar, para o marido, não podia contar, para as irmãs, porque eu ia me tirar, o único recurso, a última ponte, que eu tinha, entre o meu filho, e a mim, então, era aquele celular, que eu tinha botado, e eu sumi daquilo, e eu tive, que ter um equilíbrio, eu tive, que ter uma força, eu busquei, uma força, que vem de Deus, porque as minhas, próprias forças, a minha carne, estava delimitada, mas o meu espírito, não, eu estava, ensediado, eu estava, aguardando a promessa, eu estava, esperando, o recurso, eu estava, esperando, o toque, nele, para apagarecer, e Deus, falando, não temas, porque eu estou, contigo, neste raio, e na noite, mais escura, e difícil, naquela noite, já estava, com quatro cobertores, e aquele frio, que eu batia, o queixo, já tinha tomado, morfina, e eu, virei, virei para a parede, e eu me entreguei, porque não existe, isso para a mulher, eu tive certeza, que naquela noite, o Senhor, ia me levar, porque eu já não aguentei mais, eu perdi, as minhas coisas, eu entreguei, o meu filho, no altar de Deus, e eu disse, se a minha hora, chegou, então o Senhor, pode me levar, eu não aguento mais, e eu virei, para a parede, de repente, sobe aqui, sobe aqui, isso, sobe aqui, de repente, dentro daquele quarto, chega uma irmã, que eu abracei ela, quando eu cheguei aqui, uma irmã, mais ou menos assim, uma irmã, experiente, quando aquela irmã, chega, ela põe a sua mão, em cima da minha mão, a sua mão, fina, cansada, e gelada, eu olhei para ela, e ela com muita dificuldade, porque ela não podia falar, e eu também não podia pegar, nenhum tiro de bactéria, no pulmão, porque o meu pulmão, estava comprometido, e de repente, aquela mulher, chegou e disse, eu sei, que eu não posso, vir aqui, eu sei, que eu não posso, entrar aqui, Deus mudou tudo, meu irmão, e aquela irmã, na sua voz, enargada, ela disse, mas eu precisava, entrar aqui, para te dizer, que você não está, sozinha, Jesus está aqui, abraça a minha irmã, abraça a minha irmã, e diga para ela, tu tem virtude de Deus, o prazer que Deus, está na tua vida, no vale, nós não podemos, perder a nossa identidade, irmã, ajuda ela a crescer, então, obrigado, quando nós estamos, no vale, a vivência, é nós deixar para trás, perdendo a nossa identidade, de mulher de Deus, de mulher que olha, de mulher de altar, de mulher que tem, mulher que são no céu, de mulher que tem intimidade, com Deus, e o Senhor diz, que aqui, esse lugar tem, mulher que tem, intimidade, com o céu, e na palcaia, e a surga, e Deus manda te dizer, na tua casa, é muito eu, na tua casa, é muito eu, na tua família, é muito eu, eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar no teu lar, eu vou visitar, eu vou visitar, os teus filhos, eu vou entrar na academia, de diferente, eu já não apertava mais, recebi aquela palavra, eu já tinha lhe rendido, quando ela foi embora, quando ela virou, a curvinha da, ali do, do pocinho, onde fica o isolamento, e eu fui tomada, por uma força, mas eu dormi, eu dormi, eu descansei, foi como se eu tivesse tomado um remédio, ai, seis horas da manhã, eu acordei, com alguém, me chamando, dizendo, está na hora, de tomar o seu medicamento, e aí, eu fui tomar o medicamento, e, e já me prepararam, uma rádio, que enfim, aquele processo lascado lá, e de repente, eu levantei, quando eu olhei, no espelho, no banheiro, porque mesmo lá, no isolamento, eu não perdi, meu cupete, a mulher brilhosa, ela tem prazer, ela é remis, ela pode ter um dente, só na boca, rascando uma perna, mas ela tem a beleza, prensa do Cristo, ela tem a perna, e a Bíblia diz, ó, a alegria do Senhor, é a nossa, nossa, filha, ai, 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 que nos diz, eu tô velha, eu tô a capata, meu irmão, você não tá velha não, a Bíblia diz, que até na velha, isso nós sabemos fruto, então vamos produzir, quando eu moro no espelho, eu me deparei sozinha, eu segurei na píblia, eu disse, meu Deus, eu tô sozinha aqui, eu vou cair, eu tô fraca, eu voltei pra cama, segurando na parede, quando eu fiz o exame, naquela manhã, porque eu tinha que voltar, pra tomar químio, e o mestre disse, olha, eu vou te dar alta, e aí, ai, ai, e aí, há uma presença, olha pra tua irmã, diga pra ela, você é navio, minha filha, ou você é canoa, diga pra tua irmã, dá o grito, ela diga pra ela, você é navio, ou você é canoa, você é anu, você é canoa, você é canoa, no mundo, está é, ele não escolhe, você é canoa, enfim, isso é canoa, tenha moro, ...' e אר, ei«, ei«, Essa mulher virtuosa Ela está manutençando Do seu altar constantemente Porque ela sabe Que a ordenança adivinará E o povo aderirá Continuamente esnobotar E não se apagará Diga para a tua irmã Diga para ela se chega a manhã aí Minha filha, chega a manhã Coração Coração A gente tem que dar ação em depósito Oração em reserva Eu desci para o quarto Já não estava mais no isolamento Ansiosa para ver a família Já fazia uma semana que não havia ninguém Só vinha enfermeiro, só vinha pente Liguei para a família A família já começaram a reunir para vir Para me visitar Liguei para a minha nora Aí a minha nora disse Olha, faz quatro dias Que está deitada no sofá Numa depressão Não quer beber Não quer tomar banho Não quer escovar os dentes E está nessa situação Eu tenho que fazer o trabalho Pois eu tenho que cuidar dele Eu tenho medo de alguma coisa Eu disse Põe o telefone aí E eu dei uma ordem No nome de Jesus Em nome de Jesus Levanta desse colchão agora Desse sofá agora Pega a tua família Põe dentro do carro Você sabe onde tem uma segrede Eu sei Então procura o pastor daquela igreja E põe ele no telefone comigo Porque eu preciso falar Do homem de Deus Nessa cidade Aleluia Sete horas da manhã Eu tenho um negócio Para te falar Meu irmão Você não sabe a importância Da oração pela manhã Na tua igreja Sete horas da manhã A igreja já estava aberta Eu já tinha meus irmãos De coque lá orando De repente A minha nora Chega no meu irmão E diz Olha, preciso falar Com o pastor dessa igreja Eu não sei O pastor vai tocar Mas o ministro Está de fundo Chamou O mestre Espírito Que habita em ti Habita em mim Eu estou assim 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 Nesse lugar O meu filho Está aí Recém-se Chegar nessa cidade Assim 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 Abraça ele Ajuda ele Porque eu estou Nele do hospital Lutando Ele diz Faça o seu tratamento Em paz Porque a partir de hoje Seu filho Está igual as mãos Abaixo das mãos de Deus O negócio Hoje o meu filho É um diálogo Na casa do Senhor A minha nora Trabalha no departamento Infantil E eu estou aqui Nesse lugar Tô falando de vida Pra te dizer Que você não é canoa Você é navio Minha filha Por que você é navio? Porque navio Vai pra alto mar Quem é canoa Não suporta Alto mar Se você está em alto mar Vai em paz Deixa E aí Diga assim Deixa essa embarcação Se elevar Porque é nessa viagem Que você vai se abastecer Com palavra Com mantimento Com pão Eu estava na minha casa Me chamou muita atenção A minha vizinha Esses tempos Atrás Lá no começo de semana Ela disse assim Eu sei quando você está Na sua casa Pela manhã Eu até assustei Porque durante a semana O dia todo Eu só saio Eu preciso fazer alguma coisa Ela disse Eu sei quando você está Na sua casa Eu disse Não é Mas é mesmo Ela disse Olha Eu escuto Barulho de glória a Deus Aleluia Eu escuto Você fale Aleluia E eu fiquei olhando pra ela E de vez em quando Você bate na minha parede Você dá um esmulo Ela disse O que você faz Eu disse Eu faço uma festa Eu faço uma festa Ela disse Mas eu não vejo O movimento da tua casa Eu disse Mas eu faço uma festa Com Jesus Eu chamo Jesus E sabe quando você ouve Aquele glória a Deus E sabe quando você ouve Aquele aleluia É quando eu sinto A presença dele É quando eu tenho certeza Que ele está andando Com mim Dentro da minha casa E sabe quando você pensa Que eu estou Morrando a parede Eu estou marchando Com Jesus Sobe aqui Sobe aqui A mulher virtuosa Ela é influenciadora Sempre tem alguém De olho em você Meu irmão Sempre tem alguém Te olhando Te observando E nós precisamos E nós precisamos Influenciar Dentro da tua casa E se você tem A apto De fazer uma festa Com Jesus Os seus vizinhos É contagiado Com a presença E eu peguei a mão E disse Vamos lá participar Dessa festa Porque eu já estou Em festa Com Jesus Eu levei ela para dentro E comecei a andar com ela Dentro da minha casa E disse Jesus entra na salvação Entra com salvação Visita ela Liberta o marido Liberta o filho Liberta a casa E eu comecei a marchar Com ela e na minha casa E ela E de repente ela diz Faz essa festa Na minha casa Eu preciso dessa festa Na minha casa Olha para que mãe Diga para ela Faz uma festa Lá na tua casa Na calcinha de Jesus Põe a tua mão Em posição de recebendo Não sei quem você é Não sei Quem é isso Quem faz Mas o Senhor disse Que hoje você recebe Algo do céu É como se fosse O Senhor te presenteando E Deus diz Cuida dos meus Porque dos teus Deus diz Que entrará Na tua casa De cariz E Ele diz Que vai fazer Algo sem sinal E o sinal Só vai aparecer Depois que a obra Estiver pronta Recebe no nome De Jesus Cristo A palavra do Senhor Para a tua vida É mil que irão Ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não serás Atingido E hoje Deus Assina um decreto Da tua vida Cadê o meu irmão Chega de Deus Só vem aqui Pastor Abraça essa mulher Deus diz Que Ele é provisão Na sua vida Deus diz Que o teu lugar É necessidade Para você Deus diz Que vai te honrar Deus diz Que o teu nome Estelar Ai Ninguém me deixa Porque Deus faz isso Olha pra tua irmã Diga pra ela A mulher virtuosa Terá a surpresa De Deus Quem está sentindo Essa presença Gloriosa aqui Quem está sentindo Esse mover do céu Então comece a dar lugar Para o Espírito Santo De Deus Deus está Pratando aqui Nessa casa Deus está Nesse ambiente Ai 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 Esse moço Aí tinha camisa azul Marino Sobe aqui Meu filho Vem cá Vem baixando Você aí Isso Sobe com muita pressa Você aí Na frente Meu filho Aí Do lado dessa moça De criança Vem baixando Vem baixando Vem baixando Te vejo Por quanto tempo Sentada Onde você está Mas diz o Senhor Que ele tem um rolo Para desenrolar Na sua vida E eu vejo você Ataviado Em lugar Ele que está Que diz o Senhor Dos exércitos Sobe aqui Sobe aqui Ai No apóstolo E no arrasto Diz o Senhor Que ele te chamou O povo da vida Lá pra cá É a terra Abraça ele aqui Meu filho Abraça Diz o Senhor Que livra meu Que ele é No meio Da rosto O povo da terra Abraça ele Abraça Pode abraçar Abraça E vai Ele precisa Diz o Senhor Que a promessa De ele na tua vida Será tão grande Tão grande Que no meio Da tua parede Terra Ficará assustado Porque Deus É Deus O Senhor É Deus É Deus Eu não sei Filho de quem você é Mas o Senhor Diz que afinal Com muita pressa Com muita pressa Livramento Que ele é Irmão Tem um momento Que Deus nos faz Passar pela monica Não é assim? Mas o Senhor Diz que ele Tem passado Esse moço Que ela é monica E o Senhor Diz Olha Estou me preparando Porque você tem Que convencer Que eu sou Que Deus nos faz Que Deus nos faz Que ela é monica E o Senhor De que eu Te parei Morir Chega praia Sul E a réstia Acima do Deus Pai Lá comandava Pode encontrar Estrela do céu A aranha Da praia Do mar Esse homem Vai pastorear Meu Deus É Deus Abraça ele Pelo formado Pelo baixeiro Tá marvado Tá selado Tá levantado Tá vacinado Por causa É da noção De uma mulher Vinduosa Diz O Senhor Que você acerta Tem um espaço E o dia Esse negócio Aqui Pode levar ele Abraça ele Chapala ele Ele já se viu Tome Ele está encaminado Ai As vezes Deus nos leva Pra alto mar E a gente não entende Por que alto mar Irmã Só na estrada aqui Só aqui Por que na vida Suporta a carga Aguenta a carga Canoa não aguenta a carga Canoa Ó Se você não saber Reimar na canoinha Dentro de poucos metros Dentro da água Você vai afundar E o navio Ele suporta Ele é grita Tem momento Tem momento Tem momento da nossa vida Que o feio O mar revolto Está tão grande Que a embarcação É remessada E vai pra lá E vai pra cá E o mar De tantos Assistir É assim É assim Mas de uma coisa É certa Essa embarcação Pode estar enfrentando O mar revolto Mas de uma coisa Essa embarcação Essa mulher virtuosa Ela tem uma ângora Olha pra firma E diga Ângora E você tem uma ângora Você tem uma ângora Sabe quem vem abraçar ela Quem não tem ângora Não tem firmeza É por isso que tem muita gente Morrendo antes do tempo Porque a tua embarcação Falta ângora Ai Eu quero que a nossa igreja Pega na mão do outro aí Aqueles irmãos aqui Todos pegam e dizem Eu tenho ângora Eu tenho a ângora Ela tem firmeza Eu tenho equilíbrio Pode acontecer o que aconteceu Não sai do lugar Eu tô aqui Eu tô firmada Quem me sustenta É Jesus de Nazaré Leia Que a súmica terraça Ainda que é escuro e também Ainda que as nuvens negras Está aqui Está aqui Mas dentro de mim Há uma luz Há uma luz Há uma luz que reflete Há uma presença Ainda que é escuro e também Ainda que é escuro e a súmica Tem mulher de Deus Irmã Tem mulher de Deus Nesse ambiente Deus diz que está te renovando Recebe Irmã Recebe Deus está te preparando Para algo glorioso Algo grande Deus tem um negócio contigo Deus não é amando Assim diz o Senhor Aleluia 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 Ele tem um zé Você já foi na casa de uma irmã Chegou lá e ela não estava E só estava a família Mas o ambiente não é o mesmo Por mais que o irmão recebe a gente bem Por mais que os filhos recebem bem Mas quando a irmã não está O ambiente fica diferente Fica um ambiente sem vida Pode ser uma mansão, sabe por quê? Porque você é luz dentro da tua casa Essa mulher virtuosa carrega esse kit dentro dela Ela brilha dentro do teu ambiente Ela brilha dentro do teu lar Ela perfuma a tua casa Ela perfuma o teu leito Ela perfuma o teu marido Porque o marido dela passa Você vai lembrar de quem? Da irmã É assim ou não é? Passa aqui Não sei se é Quem é a esposa dele Passa aqui Mas quando ele passa aqui Você vai lembrar a esposa da irmã E aí se o esposo está de qualquer jeito Falta luz na mulher Falta luz na vida Porque uma mulher virtuosa Ela cuida dela e cuida do marido Ah, eu devia Ela engraxa o sapato do marido Ela tem prazer no marido A Bíblia diz que ela é a coroa do marido Ela brilha na vida do seu marido Ela resplandece na vida do teu marido Ela para os cabelinhos aqui da nuca do seu marido Ela faz a quinta da farra do teu marido Isso aqui é pra louvar a Deus Ela faz tudo no mundo da nobreza Porque ela é a coroa Ela está no lugar de nobreza Ela está no lugar de noestaque Ela tem honraria Ela é encerrada por todos Ela pode estar no meio de uma multidão Mas lá está a irmã Maria Porque você sabe o que é a irmã Maria? Olha a alegria daquela mulher Lá da ilha sua e da terra A praça do irmão Diga você nobre Põe a tua mão em posição de receber Põe a mão no coração dela Novidade Surpresa Deus tem na tua casa Diz o Senhor que vai te dar uma visão pela madrugada E que trará grandes alegrias na tua vida Diz o Senhor Leve pra casa essa grande bênção Ela é Eu quero que você fique de régua Eu quero que você pegue aí A tua irmã que está ao seu lado E diga pra ela Você é virtuosa Essa mulher virtuosa Ela tem âncora Essa mulher virtuosa Ela não tem medo de mar pra vir Essa mulher virtuosa De longe De longe Como está vindo aquela mãe Com aquela criança Eu olho daqui Eu vejo Olha lá vem a irmã Lá vem aquela mulher de Deus A mulher irmã Que é a embarcação dela Cheia de pão Que tem mantimento Todo mundo quer receber ela Irmã Ela não fica parada no porto Enquanto ela vai Ela vai buscar mantimento E de longe Ela é avistada De longe ela é notada Não é assim? É desse jeito Ela de longe Ela vem Lá vem a irmã Marinha Quando aquela mulher Chega na minha casa Ela chega com uma mensagem Porque a mulher de Deus Não sai pra fazer fofoca Nem criticar disso Nem criticar daquilo Mas quando ela chega Na casa de uma irmã Ela chega lá dizendo Assim irmã O Espírito Santo Me mandou aqui O Espírito Santo Me mandou te dizer Que mil cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas tu não serás Atingida Assim diz o Senhor Levanta a palma do céu De mão levantada Essa embarcação Tem que voltar no porto E o porto é a tua casa E a tua casa Tem alguém que está com fome Mas se você trouxe pão Você vai saciar Nesses dias de festa Você reabasteceu Você aprendeu A palavra de Deus Você descobriu Que a mulher virtuosa Ela carrega consigo um kit E ela não pode deixar Esse kit para trás Ela é virtuosa Ela tem luz Ela perfuma a tua casa Ela é sábia A Bíblia diz Você sabe isso De cor e salteado Que a tola Destrói Devasta Mas a sábia Ela edifica Quem sabe Você abre a sua geladeira Naquele momento Tão difícil Só sai aquela fumacinha Mas a mulher virtuosa Diz assim Amanhã Vai ser Melhor O amanhã Deus vai prover Aí ela pega Aquele saquinho Que vem dentro do frango Que toda mulher Gosta jogar fora Eu não jogo Gosto juntando Aí ela pega Corta a cabeça Do pescoço Corta as unhas Dos pés Pega aquela moela Pega aquele fico É o único mantimento Que ela tem dentro Na casa dela Mas ela é sábia Pega o único Dentinho de água Joga na panela Meu Deus E a família diz assim A comida hoje Está diferente E quando a comida Está diferente Pergunta pra ela O que que tem hoje? Ela cheia de Deus Ela fala É mistério Porque ela vai jogar Tudo na pressão E vai fazer um caldo De fubá E ninguém vai perceber O que que está lá dentro Porque ela tem sabedoria Ela sabe que ela tem que ficar Ela sabe a gente Ela sabe ajeitar tudo Na tua casa Ela não te levanta Contra o teu marido Ela não deixa o teu casamento Ficar por um fio Ela sabe que a crise Não é eterna Ela sabe que a crise Vai passar Se ela não deu conta Se ela não deu conta De comprar um sapato Bonito Nessa festa Mas ela sabe Que o ano que vem Vai ser diferente Porque ela sabe Quem está crendo Ela tem que Levanta a sua mão pro céu Ela tem valores Ela tem valores Ela não perde Os seus valores Sai do teu lugar Você que precisa De uma oração Diz assim Olha Eu estou em Cristo Sai do teu lugar E vem Irmão Bânia Vem só falar um refrãozinho Só um refrão Sai do teu lugar E vem Sai do teu lugar E vem Derrama suas queixas No altar de Deus A mulher virtuosa Ela não conta Já cheguei Irmãs Na igreja Dentro de mim Dizendo assim Jesus Antigamente Eu riscava o facão No chão Que saia a faísca E eu enfrentava Tudo Mas quando esse penhor Chegou A minha vida Foi mudada Jesus Quando o Espírito Santo Começou a habitar Dentro de mim Quando ele chegou Foi como fogo Na que está Foi uma faísca Foi uma faísquinha Na que saça E foi se acendendo As cobras saíram Você já viu Você já viu Aquele monte De mato Na roça Amontoado E o fogo Queimando Tatu Não fica Aranha Não fica Você escutou aqui O seu pastor Dizendo Cobra Cobra Não fica Escorpião Não fica E o negócio Vira Labareda E quando Deus Faz de nós Uma labareda Nossa vida É mudada Está vendo Essa coluna Aqui nessa casa Olha para essa coluna E diga para tua irmã Aquela coluna é você Sabe qual é o papel Do teu marido O esteiro Está jogando Todo o peso Na coluna E a coluna Não pode Envergar E me rachar Se essa coluna Rachar E ela envergar Toda essa construção Está comprometida Você é a coluna Na sua casa Deus te deu poder E autoridade No reino espiritual Ah o espiritual Lá dentro da tua casa Quem tem que cuidar mais É você Mas se essa coluna Sofrer danos Envergar Ou desistir Querer envergar Toda casa Vai ter rachadura Vai ter brecha Uma casa Cheia de brecha Uma casa desprotegida Que está dizendo assim Está em perigo Este ambiente Querendo Mas se você observar Essa coluna Está alicerçada Onde? No alicerce E nós aprendemos Que o alicerce É a rocha E a palavra Que é Cristo Eu quero que você Abraça uma das tuas irmãs E comece a orar com elas Eu quero orar por você A crise vai passar O vento vai passar A tempestade Vem passar Deus está visitando A tua casa Tampando as brechas As rachaduras Estão sendo tampadas Deus está edificando Lares aqui hoje Deus está santificando Vida de pessoas Aqui hoje Deus está fazendo Dança aqui hoje Deus está transformando A forma de você pensar Você queria desistir Você não vai desistir Porque você é mulher virtuosa O teu valor Ultrapassa A de uma filha Joia Antes você era Aí uma joia bruta Mas você foi Lapidado E você não pode Abrir mão Deus te deu Deus já diga Marcha dentro da tua casa Expulsa o que está Perturbando lá dentro A autoridade de Deus Está sobre a tua vida Diga pro Senhor Aqui a minha casa A chave do meu lar Está nas mãos do Senhor Marcha dentro da tua casa Dá um grito de guerra Dentro da tua casa Ai o ambiente da tua casa Vai ser diferente A alegria vai brotar novamente O prazer vai voltar novamente Pode soltar aí irmão Em nome de Jesus Cristo Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Terceiro Doeu Doeu Mas eu venci São os vencedores E desci Diminuído Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha cabeça Se aperfeiçoou Então está tudo chegando Tem algo acontecendo E não importa onde eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Cadê os sobreviventes? Tem coisa boa chega Também recebeu Tem algo acontecendo E não importa onde eu sofri E não importa onde eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Sabe por que o seu perigo viveu? Só quem tem raiz Suporta O que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar Como eu chorei E ainda Como se nada tivesse acontecido Acontecido E ainda Adorar Até o dia Até o dia Só quem tem raiz Só quem tem raiz O proveito O proveito de Deus Vai chegar na tua casa O proveito de Deus Vai chegar na tua família Vai dormir em paz Você está saindo daqui Hoje agraciada Porque nós andamos Embaixo da graça Nós falamos Embaixo da graça Nós tentamos Embaixo da graça Nós falamos Embaixo da graça E o Senhor Visita a tua casa Aqui hoje Olha pra tua irmã E diga pra ela Não desista Não desista Porque você é coluna E se a sua casa Desmoronar Todos a levam junto Abraça ela Diga pra ela Tem novidades Tem novidades Tem novidades Diga novidades A Jesus A Jesus Continua no seu lugar Aonde está a primeira pessoa Pra Jesus aqui Continua no seu lugar Não saia Tem alguém que quer Tomar uma decisão De aceitar Jesus Como o único E suficiente Salvador da sua alma Sai do seu lugar Sai do seu lugar E vem Tem alguém que quer Reconciliar Tem alguém Que quer reconciliar A festa Continua Você não pode Você não pode Desistir Tem alguém que quer Tomar essa decisão O que eu faço O que eu faço Tu não entende Lembra do meu povo Que eu sustentei No deserto E eu disse Uma das somente Para hoje Porque amanhã Eu vou prover Não te deixarei confundido E nem envergonhado Mas o que te aguarda É grande O que te espera É grande Eu te honrarei E o caminho De surpresa Tu vai começar A treinar Diz o Senhor Glória a Deus Todos Estão felizes Com Jesus Diga amém 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 Eu não mudo Eu não mudo Amém Vai dando glória Irmão Vai dando glória Amém Jesus está na casa Amém Vamos cantar Todos juntos Amém Amém Eu não mudo Amém Eu não mudo A dupla Aleluia Vamos louvar a Deus E Deus Aleluia Glória a Deus 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 Obrigado Senhor Por todas as notícias Que o Senhor Seu Que o Senhor 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 E eu já te vi Sem vontade Estás Aplamado O mundo O que falei Acontecerá E por Vem O meu coração Se a vitória É certa A chuva entre a chuva Vai cheiro ao verão Aleluia Quando a sua agama O amor da lua Eu respondi Quando a guerra A toda cor Eu achei Que Quando o rei Jovem 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 A Jovem Jovem E não luta o meu Eu não luto Eu não luto Por que choras assim? Por que as caras brilham eu não luto Tantas vezes sua alma É desesperar Dizendo que o tempo da minha vitória Nunca virá Cada vez que o que passar A tua alma chorará É cantar o vencer Mas eu luto a dizer Sou o dono da glória Muita glória Quando o arco Só o dano Não luto o meu É cantar o vencer 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 Quando a paixada Vou dar a minha vitória Mas eu luto o vencer Mas eu luto o vencer É cantar o vencer Mas eu luto o vencer Eu luto o vencer Quando o arco O vencer Quando o arco É cantar o vencer Mas eu luto o vencer Vai nos salvar Agora e vai nos salvar Será que o vencer Será que o vencer Será que o vencer Se eu não luto Se eu não luto Todo o vencer Eu luto o vencer Eu luto o vencer Em meu aluno, em meu aluno, em meu aluno, em meu aluno, a minha e eu deixo pra nós, assim, olha pra mim. É pra uma mefrida É pra um escrowelho Eu não mudo E não abudeu Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Porque choras assim Morram para mim Eu não mudo Minceridade, você pode adorar aqui nessa noite Porque ele não muda Eu sou o melhor pra que nessa noite Eu não muda, mas sai Na segunda-feira Eu fui prazo, eu não vou prazer Mas eu tenho a gente a vitória Eu não muda, eu não muda Eu não muda Eu não muda Porque choras assim Só amava e eu não muda Eu não muda Eu não muda É sim Eu não muda 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 Eu não mudo Tu tá entendendo? Ele não muda Quem tem que mudar é você Pois que a chora vai sair Vou afinar o meu nome Ele é sempre 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 Aleluia! 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 Pra encerrar Pra encerrar Chuva de sangue Aleluia! Após o que outros irmãos quiser tirar foto Lá atrás Tem um lugarzinho pra tirar foto lá Irmãs? Lá atrás Pra encerrar Chuva de sangue Aleluia! Nós vamos deixar pra ler Vamos ir pelo optimismo Na próxima quarta-feira Todos que entraram ontem Sexta-feira e hoje Vamos ver na quarta-feira Mas fica aí de baixo Porque tá chovendo aqui dentro Solta-feira Eu vou deixar o da igreja Com o Pai do Senhor Jesus Mencionado Com os seus pãozinhos Com o Pai do Senhor Jesus Doze reais que dá A nossa irmã tem que ser dentro A minha cantora Solta-feira Solta-feira Coloca só o Pai do Senhor Jesus A minha cantora Aleluia! 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 A chuva que vem A cruz de Jesus O sangue que entra Em minhas veias Vais conhecer Ele é meu Pai Pelas tuas feridas Eu tudo sei estar Este sangue tem poder Eu tudo sei Deixa o medo de dar 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 O sangue A cruz de Deus São o sangue Meu Deus Que eu fiz Meu pecado E o relógio No ouvido O sangue O sangue O sangue O sangue O sangue Eu sinto a perna O sangue O sangue O sangue O sangue O sangue O sangue Já o sangue O sangue O sangue O sangue A chuva de sangue, que sinto a vida em mim Para a minha alma e cura do meu ser Sangue, Deus, me deixe o seu Eu, Deus, já tenho um código, convive o meu A chuva de sangue, que sinto a vida em mim Para a minha alma e cura do meu ser Sangue, Deus, me deixe o seu Eu, Deus, já tenho um código, convive o meu Louvado seja Deus, palmas para Jesus Aleluia Maravilha, irmãs, que festa, hein? Amanhã, as irmãs estão avisando que as irmãs não faltarem amanhã Não faltam amanhã, pois tem um grande mistério Neste lugar E que mistério Deus abençoe a todos Sou muito obrigado pela coordenação De todos os irmãs Amém